Simpático, brincalhão e cheio de amigos É assim como Rafael Rodrigues da Paixão, DJ Chorão, é conhecido Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade Ele era bastante admirado e o talento dele, todo mundo no funk conhecia ele Todo mundo, vocês aqui no Rio, São Paulo, tantos outros lugares Dá vontade de chorar, ódio no coração O Rio de Janeiro tá indo, que saudade do chorão Que saudade faz, que saudade faz, que saudade faz Que saudade, que saudade, que saudade, que saudade, que saudade, que não tem tido amigo Tão saudade, já nem sei se a palavra acerta pra usar, pois não sonho, peço pra você voltar Tá tão difícil, aceita a sua partida, um jovem, um jovem Meu nome é saudade, peraça, envade-me, lembro do tempo, me dá uma vontade de poder te ver Poder te olhar, pena que não é uma realidade, faz isso não, mano, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, o coração abala, viado Simpático, brincalhão e cheio de amigos É assim como Rafael Rodrigues da Paixão, DJ Chorão, é conhecido Ai, que saudade, 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 que saudade Todo mundo cedo aqui no Rio, São Paulo, tentando outros lugares Dá vontade de chorar, ódio no coração, Rio de Janeiro tá em luz Que saudade do chorão, que saudade, que saudade, que saudade, que saudade, que saudade, que saudade do chorão Que saudade, que saudade, que saudade do chorão, que saudade que eu tenho Que saudade faz, que saudade faz, que saudade faz, tá fazendo falta Que saudade faz, que saudade, que saudade, que saudade, que saudade, que saudade, que saudade Que não senti do amigo, que não é saudade, já nem sei se é a palavra certa pra usar Pois meus sonhos peço pra você voltar Tá tão difícil, aceita a sua partida Um jovem, um jovem Quando a minha saudade me lança, invade-me Lembra do tempo, me dá uma vontade de poder te ver Poder te olhar, pena que não é mais realidade Não faz isso comigo não, moço, não faz isso não, mano Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Coração a bala, viado Tchau, tchau